Tem pessoas que pensam, ah, vou te falar, vou pregar isso, aquilo, não. A responsabilidade é grande, Deus. O exército estava ali no Senhor, o palestrano pelo Senhor disse, o exército é uma sandália do Deus pés. Porque o lugar que tu estás é a terra santa. E toda vez que eu tenho essa, me encargo essa responsabilidade, eu peço muito ao Senhor. Eu não tenho muita experiência na pregação, palavra, porque a gente procura buscar o que a gente sabe, né, irmãos? Mas que dessa noite aqui no Senhor passar, que sirva para as irmãs. Que sirva para a gente sair daqui com mais experiência. Que sirva para a gente sair daqui com uma mulher de mais fé. Que muitas das vezes precisamos, passamos provas, lutas, momentos difíceis. Mas que nessa noite sirva para que a nossa vida tenha mais um encontro com o Senhor. Porque cada dia da nossa vida é necessário a gente ter um encontro com o Senhor. E esse livro de Ruth, irmãos, ele nos fala. E aqui eu tenho um tema para esse livro que fala. Vamos falar nessa noite de um relacionamento marcado pelo amor. Irmãos, porque nós sabemos que esse relacionamento desse livro é um relacionamento marcado pelo amor. E quando o relacionamento, irmãos, ele é marcado pelo amor, não é nada que diz tudo. Porque a Bíblia diz que o amor é tudo. Ele tudo suporta. Ele tudo só.